Junte-se ao combate e seja uma lenda. Se inscreve no canal, também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e ser mais delongas. Bora pro vídeo! E, bom galera, o seguinte tá aqui então, o novo evento, chamar amigos de volta que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire. Esse evento vai de hoje, dia 22 de junho, até o dia 27 de junho. Então você tem alguns dias aí pra tá completando esse evento e você pode coletar essa caixa preta aqui, as quatro criaturas. E dentro dessa caixa aí você tem a oportunidade de ganhar até 19.999 diamantes, né? É uma caixa que o drop dela é bem baixo, assim, pros diamantes, né? É bem difícil de você conseguir ganhar esses diamantes, mas é possível, então não custa nada você tá completando esse evento aqui e tá coletando todas as caixas aí e tentar ganhar os 19.999 diamantes. Também tem aqui o paraquedas tempestuoso e também tem tickets de diamante. Então é um evento aqui que você consegue completar aí sem gastar diamantes, né? É um evento gratuito, então não custa tá completando e tá coletando os itens. Então agora eu vou tá comentando um pouquinho com vocês sobre algumas formas, alguns métodos aí que tem pra você tá conseguindo completar esse evento aqui de maneira mais rápida e mais fácil. Então galera, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês aqui, pra tá completando esse evento, é você tem que entrar aí numa conta secundária, na conta da sua mãe, do seu pai, ou pedir pra um amigo seu entrar numa conta que não faça login no Free Fire, que não entre no Free Fire, né? Há pelo menos aí sete dias, então você tendo essa conta, tendo algum amigo com esse tipo de conta, você pode tá fazendo login na conta e vai tá liberando uma função pra você tá completando esse evento aqui, chamar amigos de volta, eu vou tá entrando em outra conta aqui pra mostrar pra vocês que funciona, né? Pra mostrar pra vocês aí como que faz direitinho esse método. E, bom galera, é o seguinte, então como vocês podem ver aqui, já tô em uma outra conta aqui do Free Fire, né? Uma conta secundária aí pra tá mostrando pra vocês, essa conta aqui não entra no jogo há pelo menos sete dias, então agora eu vou tá mostrando pra vocês aí esse método pra tá completando o chamar amigos de volta, né? Lembrando que você pode usar aí uma conta secundária que você tem, uma conta da sua mãe, do seu pai, né? Uma conta de um amigo que não entra no jogo aí há pelo menos sete dias, então você vai clicar aqui nesses bonequinhos, né? Vai vir em chamar amigos de volta e se a conta não tiver entrado no jogo aí há pelo menos sete dias, né? Fazer sete dias que a conta não entra no Free Fire, vai tá liberado essa opção aqui pra você tá colocando o ID pra tá completando, né? O chamar amigos de volta, então vou colocar o meu aqui, 165404010, vamos dar um OK aqui e vamos confirmar no que a gente confirmar aqui, a gente já vai tá conseguindo aí coletar as caixas, né? Vai tá conseguindo completar o evento chamar amigos de volta, vamos confirmar aqui, vamos adicionar aqui e já conseguimos aqui cinco caixas nessa conta e também conseguimos completar lá da conta principal que eu tava mostrando pra vocês, né? Vamos coletar essas caixas aqui, vamos equipar e vamos abrir as caixas, vamos ver o que a gente ganha aqui, né? Se a gente tem a sorte aí de ganhar uns 19.999 diamantes, a taxa de drop dessa caixa é bem baixa, né? Então é difícil de tá conseguindo ganhar, mas vamos abrir aqui, vamos ver o que a gente ganha. Também tem essa outra aqui, caixa do chamar de volta, do antigo chamar de volta, né? Do anterior. Então vamos abrir essas cinco caixas aqui, vamos ver o que a gente ganha. Nada demais. Vamos abrir essa outra aqui também, só pra testar. Nada demais. Então basicamente é assim que você vai fazer, né? Você vai entrar numa conta secundária, né? Na conta da sua mãe, do seu pai, aí uma conta que não entra no Free Fire há pelo menos sete dias. Vai vir aqui, vai fazer esse método aqui que eu mostrei pra vocês e você vai tá completando aí o evento chamar amigos de volta bem rápido aí, bem fácil. E, bom galera, já tô de volta aqui na minha conta principal aqui, como vocês podem ver, eu tô na minha conta principal pra mostrar pra vocês aqui que eu já consegui completar alguns eventos aqui, né? Do chamar de volta, já consegui chamar alguns amigos de volta aqui. Então já chamei três amigos usando aquele método ali que eu acabei de mostrar pra vocês. Então tá confirmado aqui, realmente funciona, né? Então se você fizer esse método, você vai tá conseguindo aí completar esse evento chamar amigos de volta aí, bem fácil, né? Bem rápido. Então fica a dica aí pra vocês, se você tiver esse tipo de conta aí, tiver algum amigo que tenha esse tipo de conta que não entre há sete dias, você pode tá completando esse evento aqui chamar amigos de volta. E agora eu quero tá dando outra dica aí pra vocês, né? Pra tá completando esse evento do chamar amigos de volta. Tem um site aí chamado Free Fire News, que é muito conhecido, é um site muito grande, site do Morfeu aí, que vaza bastante coisa de Free Fire, traz bastante notícias. E esse site, normalmente ele disponibiliza aí o chamar amigos de volta, né? É uma ferramenta aí pra gente tá completando o chamar amigos de volta. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, ainda não tá liberado no site, mas assim que liberar, eu vou deixar o link aí pra vocês estarem acessando o site aí, tá conseguindo completar também o chamar amigos de volta. É bem simples, você só coloca o seu ID lá e vão ter pessoas aí do Brasil todo que vão tá vendo o seu ID e vão tá ajudando vocês a tá completando esse evento. Então é um site aí muito bom, muito confiável, né? Então vou tá deixando o link aí na descrição assim que liberar aqui pra vocês. Como eu falei, no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, ainda não tá liberado essa função no site, mas é um site muito bom. Então aconselho vocês a tá entrando lá e tá completando também esse evento aqui do chamar amigos de volta. E bom galera, o vídeo foi esse, então um vídeo rápido aqui só pra tá mostrando pra vocês aí como tá completando o novo evento chamar amigos de volta que tá liberado aqui pra gente no Free Fire. Então espero que você tenha gostado do vídeo, valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima! Falou! Junte-se ao combate e seja uma lenda.